A CIDADE NO BRASIL 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 O país vai viver em Peru. O país vai viver a Elene. O país vai viver em Peritania. E eles vão viver em São Paulo. Eles vão viver a de Migros e a Pernambia. E eles vão viver, e aí vão viver a Comerciennia. Os dias vamos lá. Eles vão viver. e te maua mairava e upupe a vai vai, tu atu o i ele e au i a i la u ture malau a i a. Olona winga ele tu fau, pe tu saoloto, e ele upu a i a. Ona e iai ona tua oi. Ma ole a ongai maua mai i le tua oi. Inai e iloa fuofua le amatana ma le mutaama o rawaya. O le ala lea il e tu a oi, le ala lea il e tu tautasi, ele e tu tautasi le aya. E faa moe moe le ukema le aano o le upu a i a, tu le i loa o le tua oi. O le tu a oi o lefa amatana maia le upu tatao. O le winga le upu tatao, o le moni, o le sao, o le amioton, o le taafemai. E le tu tautasi le aya. E a noa mamamafu le upu a i a, pe a fa yelua mia e le moni, e le sao, e le amioton, e le taafemai. O lo naoima, e soa le upu wa i a, a e oma mautu le upu tatao. Aya tatao. O le fea naiai, o upu wa i a tatao, ma le fao tatao, ma le fao tatao. O le fa amatma, o le a fa amatma, o le fa amatma, o le fa amatma, o le fa amatma, o le fa amatma le le upu a i a tatao, ma le fa a utanga tatao. E le su maa maa, e to tanu mafiri le lua. Yatea. E yailon a inge se tassi bui, o le nu ue va api api, ma e ratta e le samu. O noo o le e le tassi asu, o fa pe a tu se tassi matai, o le tassi asu, o a nui a nai ni ana pui, ma ua fa yati mo sa, o le tussho, sissi yole ulona fanoa. O noo le nu we api api api, o aver le sa ma maa, ua fa e lataaye feo a yataata. O ne uafafau mu-mau, le fi ngaa ole matai ne, e o nale ele, ma ua fa fa umau, Então por essa cultura é preciso de nós rankings para nós nos acostumbrarmos e específico. A fai mei lea, ole tonua toa ina, ole lei, ole a loa ia, ole tapu manisa, ole toa ina, ole olana a yatao, ai fapea laa. A fai o taafi saale fina ngalo ole toa ina lea, ele solia ole ele, ole a tao pisar foi fina ngalo omatai ole nu, ele solia ole ato ene. O na vayatu leo toa yatao, ole, ole fale esse, ole toa ina lea e ilitafta, e mammao itua. Ina ia ava no, no o iai, eao ona ia sabadia, ele, ele oisi matai ole nu. O na vayatu loa leo nu, ole a fai foi saa amatai ole nu. O na vayatu leo, ole po seisio lo vayi, ona solia ole matai ole. O na vayatu iaya yatao, ole vaipa noa lea, ole faalava, ole faalata. O na toa fono lea, ole nu. O na vayatu lea, ole faalama, eawala mai, ili faa au tanga se tawa. O na vayatu na vayatu na vayatu leo, ole toa ina. O na vayatu na vayatu leo, ole a lona aina, e faa au ngaya ele, ele, oisi matai ole nu. é uma fã ou na uja do ai, e do lado do falece. O lão na uinga, o lê e aba não a mãe de a manu, de saque vinga ou de faça o tango, o lê e faça matar a mãe foi, e de pelestênia ou faça lá que toma, ou aia que toma, ou aia que toma, de matar o culé e levar o loto, e fia faça tudo, e tudo, ou seno, mas de culé ali, e não faça o culé. E as crianças, os garotos não tentaram, como fã vai, e aia que levou um pouco pra segurança, e aia que levou um pouco para os carregos, e aia que levou um pouco pra insurance, o lê e aia que levou um pouco a mãe, o sombra que levou um pouco para os carregos, ou lê e o lê e o seu, aia que levou um pouco para o uso de uma mãe semelhe, Eles vão receber as pessoas que não fizeram, mas eles vão receber as pessoas que podem fazer. E eles vão fazer o que as pessoas que só fazem, eles vão fazer o que tem as pessoas que podem fazer. Mas eles vão fazer isso. Eles vão fazer o que não fizeram as pessoas que estão fazendo. Só fizemos para essa vida, então as amigas dele, mas ainda fazemos isso como ele não conseguisse. E então sabe cada uma das minhas filhas. Ele não conseguia fazer a vida com a Heroicuilhar. Mas ele não conseguia nada esse lixo quanto conheço. Mas digamos que ele ficou lá no fundo, ele ou não foi que ele estava lá no fundo. E ela, e de sanguína, olhe para alcanar tal, olhe ela lê, olhe para já, se ilauvama totó. Ele é ngata, olo oiei leava no amo-mata, olo oiei leava no amo-mata. 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 Leava no amo-mata oceano. É o como. Olo oiei leava no amo-mata. Ia égare é el spots que eu, uma umaa en dansa da Lato au Mato o Malonu, Ilele a eine Espanoua e ower ni imata ultiamatoja. Ile Frust animal, imata que Nathainen fah nos baysse. A eux,phatippy mo我的触le, Ishtali, ma eletu, Ilexaka deutschen moni multi leava no amo-mata. Começando assim. Me abraço, meu Deus. Amém não obedece? Nós sonhamos.